Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Não vai ficar longe? Ela quer o bandido Ela quer o bandido 157 Caraca Ué, é um trilhão de visualização Senta Bora, bora, bora Vai, calma Eu aí Tô estressado Eu aí Bora, bora, bora Olha aqui, eu não sou só empregada não Eu aí Posso fazer nada, eu sou só empregada não Eu aí Não, não tenho não Tá vendo que eu tô botando roupa na corda não? Sacanagem Que ideia Vai a merda Tchau 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 Estourou Ficou Ficou famoso Ei, ei, qual foi? Chega aí, pai Fica aí Fala, moleque Calma, a gente tá atrasado Ficar famoso Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Tira a mão de mim Tira a mão de mim Qual foi esse maluco aí? Ih, mano Chega aí Tiktok, você é expo? Que? Ô, deixa a gente manda dois aí, mano Calma aí, cara O cara aqui Tá falando uma barulha aqui maneiro Vai que é empresário Eu sou empresário? É isso, mano Vem cá Olha isso aqui Empresário Tu, 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 tu Maya Tu to tudo, tu tú, tu.. Ih, eu estou aí chato Gente, já é Quer ver, mano Olha eu consigo ganhar Um Póio Vai te pegar, hein! Vai! Então foi, não te pica! Vai começar a falar, hein! Tá falando que nós é pobre? Tá falando que nós é pobre? Nós é pobre! A gente tá pedindo o assunto pra tu! Oh, oh, oh! Minta, em que momento nós te me ajuda? Não, 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 meu saco, pô! Eu e... Pô! É que eu sou! Eu sou empresário! Pô, cachorro latindo pra caralho! Os caras, pô, os caras... Os caras, pô, os caras... Os caras que nem acreditaram, os caras ganham 5 reais daqui, pô! Pô, pô! Pô, tá doido, mano? Opa! É! Ô, por quê? Ô, por quê? Ô, por quê, cara? Para de ser maluco, mano! Para de ser maluco! Vamos embora, cê... Carinha... Isso... Meu irmão! Muito boa, filha! Muito boa! Muito boa! Muito boa! Olha com um olho só! Com um olho só! Faz aquela vida, irmão! Meu irmão, anda pra vizinha de quanto? Não sei! Beijão até bom? Não! Não sei! Tu não sabe o que, mulher? Não sei! Cara! Nem sei o que é que ela pra pica! Ai, ai! Meu Deus! Tô cansado! Olha o... Pô, ninguém agora pra... Como investir nos caras, mano? É claro de não passar ninguém, mano! Ih, aquele... Alucão! Tô cheio de ódio! Tô cheio de ódio! Tô cheio de ódio! Tô cheio de ódio! Ei! Ei, travados! Vem cá! Só calma, só calma! Tô cheio de ódio! Tô cheio de ódio! Tu me conhece! Calma, mano! Tu me conhece! Eu vou te conhecer agora! Passa, não! Passa a visão! Calma aí! Calma aí! Sabe quem eu sou? Quem tu é? Sou empresário! Sou empresário! Tu que ideia? Eu vou relucionar a sua vida, mano! Para aqui! Calma! Roubar banco! Mano! Roubar banco! Quer dinheiro, mano! Você tá pensando de quê, cara? Muito dinheiro? Sou ladrão, pô! Ladrão, mano! Sou roubo! Então você quer investir na vida de ladrão, mano! Mano! Olha isso aqui, cara! Que 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 tu quer comigo? Olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui, cara! Olha isso aqui! Dinheiro! Dinheiro! Cinco reais! Cinco reais! Cinco reais! É roubo! Roubando! Pega um mais, pô! Eu roubando! Mano! Então! Mas consigo quanto? Você consegue comprar algumas coisas para investir e roubar mais, cara! Que 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 é coisa? Mano! Isso aqui é coisa de empresário! Tu não sabe! Tu não sabe! Você entende? Entende coisa de empresário? Que? Entende coisa de roubo! Eu entendo! Cinco reais! Cinco reais! Moravita! Mas isso aqui é o cinco reais raro, tá vendo? Isso aqui você investe, mano! Ganha um monte de dinheiro! É coisa de empresário, tá vendo? Não! Não quero! Não! 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 O café! Tem café aí? Não! Não tem café! Tua mãe não tá aí não? Não! Tua mãe tá aí não? Pô! Minha mãe tava querendo falar da tua mãe! Porque acabou o café! Deixa eu ver se tem aqui! Aqui é o café! É o café! Acabou! Café! O café! Acabou o café! É o café! Pô! Tem café não! Tem não? Não! Acabou! 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 Então deve ser outro sistema! É! Por isso que tu tá de toalha? É! Tô esperando a água chegar! Tô esperando a água chegar! Tô sem roupa! Tô! Tô! Eu acho que tem água aqui em casa! Eu também! Tem água? Eu acho! Tem água aí? Não tem! Marido? Tem marido? É! Marido! Ah tá! Ah tá! Pô! Ih! Não sou somente não! Pula mais! Bagulho de marido é bagulho de matar! Pô! Mano! Bagulho é sério! Mulher dos outros! Mulher casada é matar mais que envolve! Pô! Mano! Caraca! Minha mãe tava querendo falar um bagulho tipo sério! Tipo assim a gente vai tentar enfiar alguma coisa ali ó! Ah tá! O marido vai enfiar um bagulho enorme mano! Com ferro nós vai morrer mano! Meu marido mas... Mano! Nó vai viver! Para! 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 Não! Olha minha perna! Ai! 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 Não! Esse daqui é... É tosicose! É! É sério! Tem tosicose! Tô... 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 Na volta aí! Tá! Na volta aí depois! Ô! Tu é novo aqui? Oi! Tu é novo? Tu é novo? Ah! É! É! Mas o que que sua mãe quer falar comigo? Não! Tava que eu não falar um negocinho ali! Mas seguido que você vinha aqui em casa aqui pra... Pra minha mãe falar contigo! Minha mãe tá lá! É! 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 Mas tipo assim... Agora ela tá precisando de você! Ela tá quase morrendo! Não! 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 Vem não! Vem não! Como aí? Não vem não! 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 Mulher casada não! 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 Mulher casada não! Vou guardar o dinheiro aqui! E se tu quiser me levar na bola? Vou ali! Vou ali! Vai lá! Não quero! Não quero! Não quero! Não quero! Tá bom então! Já é! Já é! Já é! Os caras não sabem ganhar nada de dinheiro não! Eles querem me forjar! TTT é maluco! TTT é maluco! TTT é maluco! Eu vou roubando! Pô! Muito roubando! TTT é maluco! Eu vou pra casa! Sai! Tira a mão de mim! Tira a mão! Sai! Meu Deus! O que? 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 Você apagou a conta de água? E aqui ó! A água acabou! O que? O que? O que? Você tá o que? Vem aqui! O que? O que? O que? O que? O que? Eu sou amigo dele, ele é vizinho dela, mas só que ele tá pegando ela, ele tá, a gente ajudando a sociedade a permanecer traindo mulheres como ela que não vale mulher que tem homem, cara Que pedra garoto! Eu não conheço, a gente não é vizinho novo daqui? Vci, vci, vc, vc, vc. Eu sou amigo dele, cara, ele quer pegar tua mina, ela queria ficar comigo, olha aqui, ela queria ficar comigo, mas só que ele... Então ele também foi自己 toque, a gente queria juntar pra fazer o自己 toque junto! Vai, 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 vai fazer isso aqui não! Vai fazer isso aqui! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Turrar! Turrar! Isso aí! Isso aí! Tu, 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 tu também! Tu, 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 tu também! Tu, 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 tu também! Oi! Dá licença! Pelas leis do tu, tu tá? Tua mulher vai dar pra outro, cara! Dá pra outro! Você não confia em mim, né? Vambora, vambora! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Olha só! Eu, 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 eu... Cá, 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 cá! É pra tu ficar dentro, cara! Aí! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Vê, vê só! Aí! Vê, vê! Vizinho, 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 vizinho! Vizinho! Oi! Ele foi embora! Foi! Vem! Vem pra cá! Cara, essa mulher é regulada! Sai, garota! Você tá com espírito de quê? Olha aí, caramba! Não, cara! Olha pra mim! Vem! Você é viado? É! Não sei! É! Com certeza! Tem uma maleta de maquiagem! Vem, 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 vem! Vou deixar o portão aberto! Vem, vem, vem! Vem, vem! Opa! Opa!